É o Bioto, é o Canadá, é o futuro, pega a visão Lacrado, ditadurador, cada uma conta uma parte da história de vida Vem do suor, nós conquistou, não vem do berço de ouro, me ralei, taquei gelo na cirida Simpático, nunca fui nem você, chupro debochar desse jeito eu vivo minha vida Mas sem trair, sem sair, de qualquer quebrada só pela bota Nós sabe quem prejudica na face, a lupa espelhada Volta o seu mal olhado e tudo aquilo que tá me atingindo Tu vivendo em outras levadas, coroa feliz, a vida forte, nós segue sempre sorrindo Lacrado, ditadurador, cada uma conta uma parte da história de vida Vem do suor, nós conquistou, não vem do berço de ouro, me ralei, taquei gelo nas cirida Simpático, nunca fui nem você, chupro debochar desse jeito eu vivo minha vida Mas sem trair, sem sair, de todas quebradas só pela bota Nós sabe quem prejudica na face, a lupa espelhada Volta o seu mal olhado e tudo aquilo que tá me atingindo Tu vivendo em outras levadas, coroa feliz, a vida forte, nós segue sempre sorrindo Superação veloz decola, eu tô radiando mais nota A alta escala de vitória, eu não me contento com sobra Eu fui, me dispus a mudar, tô a duzentos, não vou mais parar Eu já sonhei com essa vida, hoje eu vim pra embaçar Trampei pra poder chegar aqui, meu Deus, me fez acreditar Chorei, pra hoje em dia eu sorri do topo, ninguém vai me tirar Trampei pra poder chegar aqui, meu Deus, me fez acreditar Chorei, pra hoje em dia eu sorri do topo, ninguém vai me tirar Cadrado de tatu eu vou, cada uma conta uma parte da história de vida Meio do suor, nós conquistou, não vim do berço de ouro Me ralei, taquei gelo na cirida Simpático, eu nunca fui, nem você Choro debochar desse jeito, eu vivo minha vida Mas sem entrar e sem sair, de qualquer quebrada só pela bota Nós sabe quem prejudica... Tchau